Voltamos com mais um Dark News Antes da gente assistir esse vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal e clicar no sininho O sininho é o sino que tem aqui na tela do seu celular, no seu computador, depois que você se inscreve vai aparecer ali do lado Serve pra quê? Porque se eu postar um vídeo aqui, você não vai saber, a não ser que você tenha clicado nesse sininho Ah, você quer indicar um vídeo aqui, um canal pra eu analisar? Nos comentários, só deixar que eu vejo Tem outras redes sociais aqui do canal também na descrição desse vídeo, olha lá e segue a gente lá Já deixa o seu gostei que me ajuda bastante e me motiva a continuar trazendo esses vídeos pra você Bom, então vamos assistir esse vídeo aqui, né, que supostamente um demônio saiu da barriga da mulher O pastor, eu acho, tirou o demônio da barriga dela através da chamada cirurgia espiritual Será que isso é verdade? Será que esse vídeo é verdade? Assiste comigo, no final eu vou comentar sobre isso, não sai daí, vem comigo A mão dele tá em posição estranha, né? A câmera não sobe com ele, não sobe na mão dele Tu não vai ficar isso, não vai myś hanya, tem percebe que Deus vai andar Té eu vou provar minha mão Traz agora Traz agora Traz agora Traz agora Traz agora E aí Olha aqui Olha gritou, você viu de dor Meu Deus, isso aqui é sério Joga olha Porque eu não sei Isso aqui é sério Olha o que vai sair dessa mulher Olha lá Olha isso aqui que vai sair daqui Olha isso aqui que vai sair daqui Olha o meu dedo Eu tô vendo até fio dentro dessa mulher Que vai sair daqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha a ponta de vidro lá Olha só de vidro Jesus o que que é isso Olha lá Glória 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 Olha aqui Olha o cuidado dele Glória Nossa Cirurgia espiritual é uma coisa muito antiga E aquele grande mágico que paga um milhão de dólares Pra quem mostrar pra ele que faz algo sobrenatural Já explicou como faz Tem inclusive um vídeo na internet mostrando exatamente como faz Tá tudo aqui na descrição O James Randi fazendo Esse vídeo explicando Isso aqui não é diferente Inclusive tem um cara muito conhecido aqui no Brasil Que mora aqui perto de onde eu moro Que é o senhor João de Deus Ele faz cirurgias espirituais também E vem gente do outro lado do mundo pra ver esse João de Deus É impressionante Se eu pudesse eu faria um vídeo especial Desmascarando João de Deus Inclusive o James Randi já falou João de Deus É um milhão é seu cara Só me mostra ele Não, não vou mostrar não Poxa, um milhão de dólares na sua conta hein Vou tentar explicar na minha teoria Ele pode ter sido diferente ainda Esse cara pra começar Ele é um ótimo mágico Pra começar A mão dele, lembra que eu falei Essa mão tá estranha Aqui, aqui, que mão é? Que mão é isso? Que mão é isso? É mão de quem? Tá com alguma coisa nela Tá com alguma coisa nela Ok, 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 ok E esse imagem tem nome Chama empalmar Inclusive você pode trocar Você pode trocar Você tá com o negócio Você troca Você troca Sem problema nenhum E outra coisa também A nossa barriga Ainda mais essa mulher aí A barriga Bulmosa Vamos colocar assim Ela permite É porque a cirurgia Essa pessoa é muito boa Você enfia a mão assim E tira E o trem aqui Não, mas ele fica batendo Mas, cara Se você bater o negócio Com Muito rápido É porque isso aqui é muito vermelho Mas aquele ali não E dentro do umbigo ainda Dessa mulher que é enorme Você fica batendo lá Ninguém vê nada E ele controla certinho Ele vai abrindo assim O trem vai saindo Mas a mulher tá gritando Sabe por que ela tá gritando? Porque esse louco Colocou pedaço de vidro aí Machucou o umbigo dela Então isso aí Esse juiz espiritual Isso aí não existe Isso Não Existe Isso é antigo Isso é ultrapassado Que canseira Mas enfim Essa é a minha opinião Quem disse que a minha opinião Tá certa Eu quero saber É a sua Deixa aqui Nos comentários Se inscreva no canal Ative as notificações Clicando no sininho Deixe seu gostei Tuto o vídeo aí na tela Pra você assistir Que é muito legal também Nossas outras redes sociais Estão na descrição Desse vídeo E fica mais esse vídeo aí Pra você que acredita E pra você também Que não acredita Muito obrigado Até a próxima E tchau